A sexta-feira deve ser gelada e de tempo bom em Chanchereia região, máxima de 16 e mínima de 2 graus. O sábado também deve ter a presença do sol, com máxima de 20 e mínima de 3 graus. Já no domingo pode chover, máxima de 24 e mínima de 15 graus. As informações da previsão do tempo tem um oferecimento da Ideal Veículos e da loja Estilo Ideal. Legenda por Sônia Ruberti